Faz algum tempo que os famosos vêm ao público assumir a depressão e acabam dando um tempo na carreira. O último caso foi o do sertanejo Zé Neto, né? Zé Neto e Cristiano, ali o Zé Neto assumiu que tá com depressão, até a mulher dele disse que tá tudo controlado, tudo bem, mas qual é o motivo pra isso? A doença afeta o emocional e impede que a pessoa tenha uma vida normal. O Matheus volta aqui agora com a gente porque essa exposição contribuiu pra dar maior visibilidade ao problema que pode acometer qualquer pessoa. Ô Matheus, é comum a gente no dia a dia ver um parente nosso, um familiar com depressão, um amigo, mas quando se trata de um famoso, a história ganha uma dimensão maior e aí a gente tem uma liberdade maior pra falar sobre isso. Muito importante a gente trazer essas informações pra quem tá em casa, inclusive conseguir perceber, opa, o que eu tenho é depressão, posso me tratar, né? Exatamente, Natália. A gente sempre fala quando um famoso vem a público falar sobre isso, é a questão da visibilidade, né? Que outras pessoas, às vezes, têm um certo preconceito com a depressão, acham que é sinal de fraqueza, que não podem demonstrar, tentam ali camuflar os sintomas, tudo aquilo que a pessoa está sentindo, mas a verdade precisa é de um diagnóstico profissional, é do tratamento específico. Você citou o caso do Zeneto, que tem 34 anos, ele, juntamente com a sua dupla, o Cristiano, eles cancelaram mais de 40 shows, foram três meses, serão três meses de pausa justamente para cuidar da carreira. A gente vai falar mais sobre esse assunto com o doutor Ciro Mendes Vargas, ele que é psiquiatra, forense também, né? Além de clínico. Doutor, eu queria que o senhor já começasse falando justamente sobre essa importância do diagnóstico, que muita gente tem um certo preconceito, né? Se acha fraco, ah, eu não tenho depressão. Qual que é a importância disso e aceitar que tem a doença? Bom dia, Brasil. Bom dia a todos. Bom, o primeiro é entender que a depressão é uma doença que ela é multifacetada, ou seja, existem diversas formas de depressão e que ainda existe um preconceito sobre ter depressão e muitas vezes a pessoa não procura um diagnóstico, não procura o profissional que vá tentar diagnosticar e tratar esse quadro. Por quê? Porque pensa que, na verdade, é algo que está acontecendo na vida dele mesmo, liga esse quadro a uma situação que ele está vivendo ou acha que isso é uma fraqueza própria. Então, há ainda muito preconceito e é importante que você diagnostique, trate quanto mais precoce possível das mais variadas formas que a gente tem de tratamento para impedir que esse quadro evolua em gravidade, certo? Fica cada vez mais grave, intenso e gerando sintomas perigosos e problemáticos. Agora, justamente sobre isso, os sintomas, é muito importante que as pessoas consigam, possam identificar esses sintomas para entender que estão com a doença. Quais são os sintomas mais comuns em casos de depressão, até mesmo síndrome do pânico, como é o caso do cantor Zanel? Bom, o importante é que o indivíduo tem que entender assim, minha vida está indo, ela está andando, de uma certa forma começa a acontecer, a sentir, ter sensações ou incapacidades que eu não tinha antes, né? Então, essa ideia de que, olha, as coisas não estão caminhando como estavam antes, isso é importante. Os principais sintomas que podem aparecer, falta de prazer nas coisas que usualmente tinha, gostava de fazer, tinha prazer naquilo, começa a perder, não ter mais graça, baixa de energia, começa a não ter ânimo, não quer mais levantar, ou no final do dia está muito exausto, né? Começa a ter alterações, às vezes, até cognitivas, a cabeça não está funcionando como costumava, começa a perder ou aumentar a fome, tá? Começa a ter alterações de sono, então esses sintomas são bem comuns, tá? E fazem parte dessa síndrome depressiva. Agora, depressão e saúde mental são dois termos que não cabem na mesma frase, né, doutor? É um pouco complicado a pessoa enfrentar um quadro de depressão e ter um dia a dia normal, ter uma saúde mental saudável mesmo, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Pois é, se você tem um quadro de depressão, você não está saudável mentalmente, vamos dizer assim, né? Então, você não vai conseguir realizar as atividades que você tem no seu dia a dia, por quê? Porque você vai ter um fator incapacitante ali, que não vai estar deixando você realizar aquilo que você se propôs realizar, aquilo que você tem que realizar muitas vezes, ou vai fazer aquilo de uma maneira com estresse muito grande, porque está fazendo aquilo com grande esforço, ou seja, você está cada vez mais cronificando e piorando aquele quadro, né? O tratamento, então, é, em todos os casos, a melhor opção, né? Sim, o tratamento, ele é multifacetado, né, desde a medicação, que é necessária em grande maioria dos quadros, como psicoterapia, que é fundamental para que o indivíduo consiga tratar o seu ser no sentido, olha, quem eu sou, o que eu estou fazendo, e também as medidas de saúde que nós sabemos, nós escutamos todo dia na mídia e dos nossos médicos e que precisamos fazer. Entre eles, o principal exercício físico, tá? Uma boa alimentação, uma alimentação que tenha nutrientes, que não seja com excesso de carboidratos, gordura saturada, etc. E além de uma organização pessoal e higiene do sono, certo? Seria essa a base de qualquer depressão, vamos dizer assim. Doutor, obrigado, viu, pela sua participação. Conversamos, então, com o doutor Ciro Mendes Vargas, psiquiatra clínico e forense também, trouxe todos esses detalhes, esse panorama para a gente entender um pouco mais sobre a depressão e como tratar essa doença que é tida como o mal do século, né, Natália? Volto com você. Exatamente. Obrigada, Matheus, pelas informações, pelo entrevistado também.